A sua chance de iniciar uma carreira de sucesso está aqui no Cefad, Instituto Europeu de Formação Profissional. Tem aqui ao meu lado o Lucas. Tudo bem, Lucas? Tudo bem. Você é professor de que aqui, Lucas? Eu sou professor de visagismo, micropigmentação, maquiagem definitiva e designer de sobrancelhas, né? Hoje a gente está acompanhando um curso de design de sobrancelha, não é isso? Isso. E o curso como funciona, Lucas? Quanto tempo ele dura, como é? Ele tem duração de cinco dias, né? Cinco aulas, na verdade, com um período de três horas, aonde dá um mês e meio, onde o aluno possa estar saindo daqui profissional, já com certificados em mãos, para concorrer ao mercado. Então o aluno sai daqui profissional, capacitado, para poder encarar o mercado de trabalho, né? Isso. E no Cefad também tem outros cursos, né, Lucas? Temos maçoterapia, reflexologia, unhas, né? Cabelos. É a sua chance de estar no mercado de trabalho. É aqui no Cefad, é só você vir aqui na rua Silva Jardim, número 2825, telefone 3211-9916. Agende já o seu horário e venha fazer parte dessa equipe de sucesso aqui no Cefad. É sempre bom vir até a Selmar Móveis Planejados, porque a gente sempre tem uma aula. Uma aula de acabamento, uma aula de excelência em qualidade, uma aula em atendimento. E hoje a gente vai ter uma aula de acabamento nos móveis planejados pela Selmar, gente. São 60 anos de Brasil, 100 lojas espalhadas pelo território nacional. E a gente vai falar especificamente do acabamento desta cozinha aqui, porque é realmente diferenciado. Olha, presta atenção aqui, ó, nesta parte de fora, na perfeição do traço, do acabamento, ó. Você percebe que não tem emenda, né? Aqui é perfeito no traço, no corte. Olha só, a suavidade para você abrir uma porta como essa, para você deixar todos os objetos, os pertences, os mantimentos bem acondicionados. Olha só a delicadeza no fechamento, olha. Não tem batida. Agora, essa parte aqui de gaveteiros, então, é sensacional, ó. Acabamento já arredondado. Isso aqui é uma pintura diferenciada. Tudo importado aqui dentro, na parte de acabamento também impermeável. Tudo separadinho, enfim, perfeito para você, ó. Não tem batida no fechamento das gavetas. É diferenciado. Por isso, a Selmar tem 60 anos de Brasil e espera por você. Aqui na rua Bernardino de Campos, 4385, telefone daqui 31217385. Você que vai realizar o seu projeto, realize com a Selmar Móveis Planejados. Porque aqui você tem excelência na realização, excelência no atendimento, excelência no acabamento e o melhor projeto para você. Selmar Móveis Planejados. Dia dos namorados chegando e RP Jeans arrasando no look para os namorados, né, Lígia? É isso mesmo, Lu. Olha só, gente. Olha essa camiseta polo, que linda. Muito linda. Nós temos camisas, camisetas, várias cores, tamanhos, muito linda para deixar o namoradão lindo. Calças, jeans, com lavagens diferentes, despojadas, o namorado vai amar. O namorado vai arrasar e a namorada também. Olha o seu look, Lígia. E para as namoradas, nós temos a nossa joia em forma de roupa. São os bores da Rero, que são muito bem trabalhados. Estarás original importado, as calças todas trabalhadas com pedraria. Corte, levanta bumbum. A namorada vai arrasar. Vai arrasar. São joias em forma de roupa. Olha só, gente. É um look especial para você presentear o seu amor. Vamos dar uma olhadinha no look da Jaque, gente. Lógico. A Jaque está usando, que é a sensação do momento. As jaquetas de couro ecológico da Rero, muito lindas, várias cores, texturas lindas, perfeitas, Lu. Look, perfeito para o inverno, né? Perfeito para o inverno. Gente, e o melhor disso tudo, com 15% de desconto até o dia dos namorados. É isso mesmo, Lígia. É isso mesmo, Lu. 15%. 15% de desconto para você presentear o seu amor e pagar só um pouquinho. Fala para a gente o endereço aqui. Nós estamos na Avenida dos Estudantes, 1864. E o telefone? E 33649484. RPDins, aqui o avião é você. Gente, agora estou chegando aqui na Faria Veículos, porque esse final de semana está arrebentando com a promoção. Meu amigo Kiko. Como é que é, Kiko? Promoção especial, carro zero quilômetro. É só chegar aqui e fazer o seu test drive, porque esse Fox aqui, 1.0, está quanto, Kiko? 1.0 hoje, só nesse final de mês. 32,990 completo. 1.0. E 1.6 você tem também? 336,990 completo. Completo? E se a pessoa quiser um Voyage bonitão como esse aqui, a Faria Veículos, só vem aqui fazer o seu test drive e leva por quanto? 1.0 por 33,990 completo. Gente, 33,990, completo Voyage, tem mais, hein? Vem cá, Kiko, vamos mostrar esse Gol aqui, ó. Esse Gol para encerrar, 1.0. Quem quiser levar esse Gol 1.0, paga quanto? 1.0, duas portas, a partir de 25,990. Puxa, 25,990, só isso? Nós estamos falando de Gol G6, não é Gol G4, não é Gol G6. Gente, então vem logo para a Faria Veículos fazer o seu test drive. A Faria Veículos fica aqui na rua Bernardino de Campos e... José Munia. Qual é o telefone? 2.1.3.6.4.4.4.4. Faça o seu test drive, leve um carro zero quilômetro nesse final de mês, nesse final de semana, porque vale a pena você vir aqui para a Faria Veículos. Aproveita as ofertas. Não é à toa que a Ortopedia Rio Preto tem mais de 38 anos de mercado para atender você como você merece e precisa. Tem aqui o meu lado, o Vladir. Vladir, hoje nós vamos falar sobre as meias de compressão, não é isso? Exatamente. Você estava me explicando, Vladir, que não é simplesmente chegar numa loja e vou comprar uma meia de compressão. A gente precisa entender qual é a compressão que se precisa, a compressão que foi prescrita pelo médico, o seu tamanho, não é isso, Vladir? Correto. Nós precisamos ter muito cuidado em comprar uma meia ortopédica, uma meia compressiva. As meias são separadas por compressões 30-40, 20-30, com várias marcas. E, na realidade, você precisa procurar uma empresa especializada para que possa tirar a medida e determinar o tamanho correto. Ou seja, aqui na Ortopedia Rio Preto, você tem a orientação correta para comprar uma meia, né, Vladir? Com 38 anos de experiência. É isso aí. Então, Ortopedia Rio Preto fica aqui na rua? Prudente Moraes, 2201. Telefone? 32339622. Venha para cá. Ortopedia Rio Preto tem toda a orientação que você precisa para comprar a sua meia compressiva. Isso mesmo. Você que procura uma comida saborosa, balanceada, equilibrada, é comida mineira. Marmitec, gente, a partir de R$ 8,50, um preço justo e um diferencial muito importante. Você que tem comércio, você que tem indústria, parceria legal, vocês entregam no local, não é isso, Marmitec? Entrega no local. Estamos prontos para servir você, empresa que quer fornecer alimento para os seus funcionários. Estamos prontos para servir você em qualquer lugar, qualquer local em São José do Rio Preto. E cidades próximas também, né? Cidades próximas, vizinhas e municípios. Estamos prontos para servir o diferenciamento de alimento especial para você funcionário. Olha que legal. E dependendo do número de funcionários, o Marmitec que custa R$ 8,50 pode ficar mais barato, né? Depende de quantidade de pessoas, tem um preço diferenciado fazendo o contrato com a empresa. Você pode ligar agora para a comida mineira, telefone? 814406667. 814406667. A melhor comida de São José do Rio Preto é a comida mineira, Marmitec, R$ 8,50 para o seu comércio para a sua empresa. Ligue para mudar o seu paladar. Agora. Se você tem um imóvel, quer vender, quer alugar, quer fazer negócio, quer trocar, imobiliária Tedeschi. Aqui você tem negócio, não é isso, Marquinhos? É isso aí, Lucena, com certeza. Tudo que você precisa na área de imóvel, eu vou encontrar aqui, né? Olha, temos terreno, casa, apartamento, chacra, sítio, tudo que você precisar. E não é só em Rio Preto não, né, Marquinhos? Não, região também, Guapia Sul, loteamentos aqui perto, né? Tudo que tiver aqui ao nosso alcance, aqui nós estamos tendo. Estamos agora também com a Rodobens, cadastrando a imobiliária pela Rodobens, um grande lançamento da Rodobens, se virar mais para frente aí. Pode vir aqui, já cadastrar com a gente aqui na Tedeschi também, que é bem bacana, você vai ver que é um belo do investimento. Olha só, empreendimento em primeira mão, você cadastrando antes aqui com o Marquinhos na imobiliária Tedeschi, você vai estar por dentro de tudo o que é negócio em imóveis aqui em São José do Rio Preto. É isso aí. E é facinho de encontrar, né, Marquinhos? Aqui no centro, na Delegado Pinto de Toledo, fala para a gente o número. 2741, muito fácil, está bem próximo aqui do Diário da Região, do Plério da Diário da Região. E o telefone daqui? 33640970. Lembrando que troca também é feito aqui na Imobiliária Tedeschi. Você quer vender, alugar, trocar o seu imóvel, é isso mesmo que você está ouvindo, quer trocar o seu imóvel, você consegue aqui na Imobiliária Tedeschi, Marquinhos vai achar alguma coisa que vai encaixar aí no que você precisa. É o lugar de bons negócios aqui. É isso aí, mais uma vez um endereço, Delegado Pinto de Toledo. 2741. Telefone. 33640970. Vem para a Tedeschi que você vai fazer bons negócios. Torcedores do São Paulo, Corinthians, Santos e Palmeiras encontram todos os produtos no único endereço. Coração campeão, não é isso, Mayra? Isso mesmo. Olha, essa loja é um sucesso porque aqui você encontra todos os produtos licenciados do seu clube. E um diferencial importante, a parte infantil, né? Isso, a gente trabalha com as roupas de bebê, infantil, juvenil e adulto. Chinelinhos, bonés, camisetas, tudo que você imaginar. Dá uma olhada aqui, essa banca está legal. Tudo que você precisa do Santos, lembrancinhas, canecas, luminárias, enfim. Do Palmeiras também, dia dos namorados está chegando. Uma lembrancinha bonita para você dar para o seu namorado, para a sua namorada. Do São Paulo também. E agora, do campeão mundial, claro. Está aqui, ó, o Timão. E olha só que beleza. Campeão mundial. É mundial. Está vendo? Só repete tudo. No mesmo endereço para você. Coraçãocampeão.com.br. Está na Saldanha Marinho. Saldanha Marinho, 1138. Telefone? 3305-2220. Segunda a sexta até as 18h30. No sábado? Até as 14h30. Coração campeão. Tudo que você quer do seu time está aqui. Dia dos namorados chegando e a Anoteca Cursino, uma boa pedida para uma noite especial, né Paulo? Exatamente, Lu. A Anoteca Cursino separou algumas ofertas super bacanas. Eu acho que vai agregar bastante à noite dos namorados. Então vamos a elas. Vamos lá. A Anoteca Cursino, além de oferecer excelentes vinhos, como o Mil Campos, um Tempranilho espanhol com 94 pontos do Robert Parker, Portilho Malbec, vinho argentino delicioso, que agrada a todos os paladares, um espumante super gostoso e agradável. São peças fundamentais para o dia dos namorados. Além disso, temos biscoitos ingleses ideais para aperitivar, temos chocolates portugueses e, talvez, uma das coisas mais interessantes da loja, os cortes de carnes especiais com kobe, é um gado japonês, carne extremamente macia, ideal para fazer um jantar a dois. Elementos fundamentais para uma noite perfeita para o seu dia dos namorados, só aqui na Anoteca Cursino, com a sua orientação tão preciosa, né, Paulo? É um prazer e eu passo o convite a você que quer agradar a sua namorada, você que quer agradar o seu namorado. Venha aí na Anoteca Cursino, será um prazer recebê-los. Vamos falar o endereço? Rua Saldanha Marinho, número 2619, no centro de Rio Preto. Telefone? 3304-2488. Venha fazer sua noite mais especial, aqui na Anoteca Cursino. Venha. Seminovos com qualidade é onde? Aqui na Belsanquia. Porque um diferencial muito grande, os seminovos aqui podem ter até 4 anos de garantia, não é isso? Exatamente, somente aqui seminovos com até 4 anos de garantia. Qualificados, como por exemplo, sonho de consumo, Sportage, dá uma olhada nela. Sportage aqui completa, 2011, com baixa quilometragem, é o sonho de consumo de todo mundo. Quanto? 89,900. Imperdível. Agora vamos falar de outro sensacional que é o Cerato. Nós temos um Cerato branco, que é a cor da moda, 11,12, garantia até 2017 por 44.900 reais. Você vai perder com certeza aqui, a Belsan está onde? General Glicério, 4888. Telefone? 3214-5454. Porque seminovos com procedência, com as melhores marcas, é onde? Na Belsanquia. Você não pode perder de jeito nenhum, aproveita. Paty, toda vez que eu compro uma calça, provavelmente eu preciso fazer uma barra, um ajuste, e aí? Eu não queria ficar com aquela marquinha de pence na minha calça. Ah, muito bem, Lu. Então você traz aqui para a Restaura Jeans, que nós vamos fazer um ajuste de costas. Nós vamos desmanchar a peça. Olha, vocês desmancham a peça inteirinha. Desmanchamos a peça inteira e nós trabalhamos sempre dentro da originalidade da peça. E depois de pronta, ela vai ficar assim, ó. Aqui foi feito um ajuste de costas na medida da cintura da pessoa e desceu para o gancho. Pode observar que nem parece que a peça foi consertada. A calça fica perfeita, sem aquela marquinha de pence, né? Exato. Vocês têm maquinário especializado e mão de obra especializada para isso, né? Exatamente. Nós temos um maquinário específico para trabalhar não só com jeans, mas com todos os tipos de tecido. Mão de obra treinada e qualificada e a gente sempre procura tratar a sua peça com muito carinho. É isso aí. A sua peça com muito carinho é só aqui na Restaura Jeans, que fica na Avenida Badiba City. 3494 Esquina com a Rossa Aldanha Marinho. E o telefone? 3222 1231. Vem pra cá. Você sempre na moda. É aqui na Restaura Jeans. Gente, agora eu estou chegando aqui na Carmona Golden Center, que é nessa rotatória perto do Teixeirão. Sabe por quê? Eu estou chegando na Francisca K. E a minha amiga Cléo está aqui. E eu quero saber o seguinte, Cléo. O que está em promoção essa semana? A loja inteira está em promoção. A loja inteira? A loja inteira. Então vem pra cá, porque você que gosta de ir pra eventos, festas, aniversários, casamentos, você tem que conhecer a Francisca K e você vai encontrar o acessório adequado. O que você tem aqui na Francisca K? Além de anéis, além de pulseiras. Temos bolsas, óculos, relógios. Marilão, aqui você encontra tudo. Pra mulher que quer ficar elegante, pra mulher que quer ficar bonita. Agora eu sei que essa semana você trouxe peças exclusivas, peças lindas pra justamente presentear a namorada, a noiva, a esposa. Que peças são essas? São as drusas com cravejado. Parece uma joia, Marilão. Se você analisar, você vê a peça menor, sofisticada, a mulher que não gosta de uma peça muito grande, com muita informação, eu também tenho peças que parecem uma joia menor. Olha só aquela de três coraçõezinhos ali, que coisa mais linda, Cléo. O presente do dia dos namorados é aqui na Francisca K. E aonde é que fica a Francisca K mesmo? A Francisca K está na Carmona Gold Center, na rotatória do Teixeirão. Fácil acesso, temos estacionamento próprio. Que bom. Cléo, olha, realmente a Francisca K tem o melhor presente pro dia dos namorados. Vem aqui conversar com a minha amiga Cléo e a sua equipe, que eu tenho certeza que elas vão atender você com muito amor e carinho. Francisca K, qual é o telefone? 3226-5026. 3226-5026. Vem pra cá. Ambiente gostoso, comidinha caseira, você pode ser... Aqui no Frangulando. Aqui no Frangulando. João Paulo, fala pra gente, como que é a comida de vocês? É uma comidinha caseira? Como você serve? Perfeito, isso. Aqui a gente tá servindo feijoada duas vezes por semana, temos peixe quatro vezes por semana, todos os dias dez tipos de salada, mais variedade pra vocês. Pra quem tá fazendo regime, tem também o arroz integral, né? O arroz integral, assim mesmo. Vocês trabalham com delivery? Delivery e também estamos servindo pelo site Papa Ramba. Ah, vocês participam também do Papa Ramba? Exato. E fala o telefone pra gente do delivery? O delivery aqui é 3227-1616. Vocês funcionam de que horas a que horário? Todos os dias a gente abre às 7h30 e começa a servir comida por volta das 11h até as 14h30. Até as 14h30 de segunda? Segunda a segunda, todos os dias. De segunda a segunda, todos os dias. Então vamos passar o endereço do Frangulando. Aqui na rua Abrão Tomé, no Genópolis, número 741. Mais uma vez o telefone? 3227-1616. Quero uma comidinha bem gostosa, vem experimentar Frangulando. Bem, gente, agora eu cheguei na odontologia Tamburi, do meu amigo doutor Antônio Roberto Tamburi. Doutor, eu vi pela televisão, fiquei impressionado com o que o senhor havia explicado sobre esse processo. Eu sei que o senhor é especialista em implante dentário pela Universidade Paulista de São Paulo. E eu sei que o senhor é um cirurgião dentista muito renomado, mas eu fiquei impressionado de saber que a pessoa chega aqui, ela coloca o dente e já sai com o dente quando ela chega sem o dente. Como é que essa história não explica direito? É, aqui é um caso tipo protocolo, uma ilustração, né? A pessoa chega sem os dentes, nós colocamos os implantes e instalamos a prótese no mesmo dia. E ela fica fixa? Fica fixa, nesse caso fica fixa. Existe um caso que ela fica removível com apenas dois implantes instalados. Aí pode ser removível. E eu sei que o senhor tem aqui implantes tanto nacionais como também importados, que são alemães, é isso mesmo? É, os dentes. Na verdade a gente pode fazer essa prótese com o dente alemão, que é importado, ou dente nacional. Tanto faz na parte superior como na parte inferior, é isso mesmo? É isso mesmo, a arcada superior é feita da mesma forma, dependendo da qualidade óssea do paciente. Muito interessante, você que está precisando de implante dentário, você tem que vir aqui, é o cirurgião dentista que está especializado nesse tratamento. Doutor, qual é o telefone para as pessoas marcarrem uma consulta? 3231-0458. Ou se quiser vir aqui mesmo, fica na rua para o Dente de Moraes? 1249 na Bodes. Gente, a saúde começa pela boca. Marque hoje mesmo a sua consulta. Gente, loucura total. Na Pelmex Probel, eu estou aqui com o gerente Cristóvão. Ele enlouqueceu até o final da semana. 40% de desconto. Nessa peça aqui, 40% é isso mesmo, Cristóvão? 40% não, 50% de desconto. 50%? Estofado reclinável, no couríssimo, estrutura de ferro, os três assentos com reclínio, é para toda a família. Gente, que loucura, 50% de desconto e tem muito mais nessa loja, não é? Tem sim, eu tenho toda a linha de poltronas, vai chegar novidades em estofados. E você tem no couríssimo, você tem no tecido e várias cores, vários modelos, para todo mundo, para toda a família, né? Para todo mundo, para o papai, para a mamãe. E tem colchão também, né, Cristóvão? Toda a linha de colchões Pelmex Probel. Toda a linha de colchões Pelmex Probel, muito mais conforto para você. Agora, Cristóvão, você falou que aqui tem gerência, então eu quero promoção. O que você vai fazer para a gente? Esse colchão, de R$ 1.590,00... O que você vai fazer? R$ 850,00 à vista no conjunto completo. Gente, é conjunto completo. Gente, de R$ 1.500,00 por R$ 850,00, é isso mesmo? Sim, porque aqui tem gerência. É isso mesmo, então vamos passar o endereço aqui da Pelmex Probel. Badiba 728-69, telefone 3212-9233. É isso aí, vem para cá, que aqui tem gerência. Aqui tem. Padaria, confeitaria, cafeteria, tudo no mesmo espaço. Vila Gourmet com o suculento croissant sensacional, né? Muita opção aqui, né, Fred? São várias opções salgadas. Olha só, agora, gente, você tem, olha aqui, os pães, os lanches. Olha, você de repente vai fazer uma festa, tem lanche de metro, né, Fred? Temos vários tipos de lanches, de recheios. Vamos falar de guloseimas agora. Bolos, tortas, cremes, enfim, variedade absoluta, né? Uma grande variedade. E os tradicionais, pães franceses, gente. Sensacional. Agora, chegou na hora do almoço, é Vila Gourmet também. Olha a variedade que você encontra aqui, dá uma olhada. Alimentação balanceada, qualificada para você no Vila Gourmet, na parte de frios, muitas opções, pensada realmente por nutricionista, para você ter uma alimentação de qualidade. Nos pratos quentes também, durante toda a semana, você tem muita variedade e qualidade, nutrição mesmo no Vila Gourmet. De segunda a sábado, das 11h às 15h, você tem também o churrasco por quilo e agora uma novidade no Vila Gourmet. Tem a cozinha industrial para atender as empresas. Então, não pode deixar de conferir na hora do café da manhã, café da tarde, chá da tarde, no final do dia, é Vila Gourmet. O endereço é super fácil. Voluntários de São Paulo com a rua Jaci. Do café da manhã ao fim da tarde é onde, Fred, aproveite. Dia dos namorados chegando, dica CTX só para você. As coleções de inverno geralmente tem um preço mais caro, mas aqui na CTX congelou e a gente está derretendo tudo. Olha só, por R$ 99,00, todas essas peças de flanela, o homem fica muito mais chique com uma camisa da CTX. Fora que tudo isso vem nessa caixa linda para você presentear. As camisas nossas de da linha Alphaiataria, ao fio 80, mais 9, está saindo por R$ 89,00, abaixou mais ainda, entre tela dupla, uma camisa chique. É muito estilo para você e cabe no seu bolso. Olha esse tricô que lindo, ele está saindo por R$ 129,00. R$ 129,00, gente, arrasou. É um dia mais fresquinho, né, para você usar logo cedo. E tem os nossos jeans ainda, viu? Os jeans nossos, eles estão a partir de R$ 69,00 da coleção passada. E tem a da coleção 9 que está a mais cara, R$ 149,00. Tudo isso na 15 de novembro? Número 4331. Telefone? Telefone 32129957. Dia dos namorados é aqui na CTX. Corre, vem para cá. Citroën C4 Palace, você passa a conhecer a partir de agora um pouquinho mais desse carro com o Juliano e comigo. É um carro sensacional e está com muitos diferenciais para você fazer um grande negócio. Olha só, Juliano, vamos falar um pouquinho de tecnologia e toda a diferença do conforto e da tecnologia da Citroën que o motorista tem na ponta dos dedos nesse carro. Nossa, e proporciona um conforto muito grande. Por exemplo, não só o conforto como a segurança em si. Praticidade, né? Nossa, todos os comandos aqui ficam no meio fixo. Comando do som, comando do piloto automático, sensor de velocidade, computador de bordos, todos aqui fixos. Não tirando a atenção de quem está dirigindo o carro. E olha só, C4 Palace são últimas unidades modelo 2013 para você conhecer de perto. Numa condição excepcional aqui na Lumiere Citroën. Você tem que aproveitar, venha fazer um test drive. A equipe está toda de plantão. Olha, tem várias opções de cores também. Pronta entrega, né, Juliano? Pronta entrega. Quer dizer, você precisa conhecer esse carro porque é o que há de melhor no mercado. Top de linha. Qual a condição para fechar negócio de carro completo? Três anos de garantia, quilometragem livre. Livre. A partir de 49.990. Gente, últimas unidades modelo 2013? Exatamente. Quer dizer, você não vai perder toda a tecnologia da Citroën. Espera por você aqui na Lumiere, na Badibacete. 4.999. Telefone daqui. 3214-7733. Você entendeu, né? C4 Palas, últimas unidades modelo 2013, para você fechar um grande negócio. Venha para cá. Vamos falar de estética. Eu estou aqui no ITC com a Juliana. Tudo bem, Juliana? Tudo bem. A Juliana é fisioterapeuta, dermatofuncional e também professora, né, Juliana? Isso. Então, aqui no ITC tem estética? Tem. Tem muitos tratamentos faciais e corporais. E hoje nós vamos falar de um específico. Fala para a gente qual é. É o microagulhamento para indução percutânea de colágeno. E para que ele serve? Ele serve para rejuvenescimento facial. Rejuvenescimento facial e tem outra função? Sim. Ele serve para estrias, para queda capilar também. Olha, para queda capilar? Isso. Interessante. E como é o tratamento? Como funciona? Eu vou fazer micropercurações na pele e depois colocar uma máscara com princípios ativos específicos para rejuvenescimento. Olha que bacana. E esse tratamento é caro, Juliana? Em relação ao laser, que também faz a mesma coisa, ele é bem mais barato. Bem mais barato. Quanto custa? As três sessões, que é o mínimo para se fazer, elas ficam em R$ 1.200 e eu posso dividir em até 10 vezes esse valor. Em até 10 vezes? Isso. Olha que bacana. E tem uma promoção para a gente, né? Isso. Se você fechar as três sessões, você vai ganhar ainda cinco sessões de carboxterapia. Então, se fechar as três sessões, R$ 1.200 e eu posso dividir em até 10 vezes, eu ganho cinco sessões de carboxterapia. Isso. Exatamente. Olha que bacana. Então, vamos passar o endereço aqui do ITC. É Rua Matinho Gonçalves, 2266. Telefone daqui? 3364-7876. Anotou o telefone? Agende já o seu horário e venha se enjuvenescer aqui no ITC. É, gente. Injeção eletrônica. Você quer melhorar a injeção eletrônica do seu automóvel? Passa aqui porque essa equipe está altamente treinada pela Bosch. Você vai passar aqui no Amorim Bosch Service. É isso mesmo, Luciana? Isso mesmo. Me diga uma coisa, Luciana. E quem tem um automóvel e está com filtro assim nessa situação, o que tem que fazer? Trocar para um novo. Olha que diferença, hein, gente? Olha que diferença. Esse aqui novinho, aqui no Amorim, você troca e você fica com um carro muito bonito. E não só bonito, o carro vai viajar tranquilamente. Porque nesse dia de chuva, nada melhor do que trocar as paletas do seu carro. Para quê? Uma visibilidade bem melhor. E tem mais. Nessa semana, né, Luciana? A promoção é o seguinte aqui no Amorim. Quem trocar as paletas vai ganhar de presente esse shampoo. Para quê? Para colocar naquele reservatório de água. E aí fica muito bonito o vidro e você vê tudo de melhor qualidade. Pode viajar com a família. Amorim Bosch Service. É isso? Fica em dois endereços em São José do Rio Preto. Avenida Nossa Senhora da Paz, número 1460. E também na Badibacite, bem esquina com a... Saldanha Marinho, 3520. E o telefone da Amorim para quem quiser já reservar para vir aqui, deixar o automóvel aqui. Como é que faz? 4009-1300. Gente, ó, vem pra cá. Amorim Bosch Service. É realmente o melhor lugar. Uma equipe altamente treinada e pessoas que atendem com muito amor e carinho. Vem pra cá. TV Shop, aqui na Silvânia Noivas. Eu tô aqui com a equipe da Silva Jardim. Essa é a Luana, o Vinícius e a Aline. Luana, conta pra gente. Essa semana nós vamos apresentar as noivas tradicionais. É isso? São noivas que gostam de vestidos rodados. Como esse aqui, né? Isso. Dourado, no prata. São noivas que gostam muito de bordado. Esse vestido que você tá apresentando pra gente hoje, Luana, isso aqui é como chama? É uma... Isso é uma joia, uma gola de metal. Gola de metal. Isso. É uma exclusividade da Silvânia Noivas. Exclusividade da Silvânia Noivas. Olha só, eu queria mostrar essa cauda, gente. Olha só, toda bordada, um trabalho feito por vocês, né? Isso, tudo manual. Olha só que coisa mais linda. E esse vestido prata, vamos ver isso aqui. Vestido prata, a noiva pode usar. Tão com véu, com luva, com gola. Tudo que a noiva quiser usar, ela pode usar. Tudo isso você encontra aqui na Silvânia Noivas da Silva Jardim. Isso, 2576. E o telefone daqui? 3014-7991. Silvânia Noivas, essa equipe vai sempre atender você do jeito que você merece no seu dia. Vem pra cá. Você que precisa de solução inteligente com excelente custo-benefício para o seu projeto, venha para o coração da Redentora. Entre a Jacia Penita, na 15 de novembro, você encontra a Nova Reale Imóveis Planejados. Gente, neste espaço confortável, você tem várias opções de ambiente, consultoria especializada e mão de obra qualificada para facilitar a sua vida e realizar os seus sonhos. seja para o seu projeto residencial, corporativo, na fazenda, no campo. E tem mais, você sabe a diferença de mão de obra especializada, otimiza o tempo, você tem garantia na execução, qualidade nos serviços, excelência para você. E olha, realizando o seu projeto com a Nova Reale, você ganha os projetos de acabamento em pedra, gesso e de bases totalmente grátis. Por isso, venha fazer o seu projeto com a Nova Reale Imóveis Planejados. Está aqui na 15 de novembro, 3.833. O telefone é o 3301-0984. Solução inteligente para o seu projeto Nova Reale Imóveis Planejados. Consulte agora. Eu, mas Grupo Tarrapfi, é um festival de marcas e modelos arrasando para você, né, Coleber? Sensacionais ofertas. Gente, olha só. Voyage Comfortline 2013, de R$ 39,900 por apenas R$ 36,990. Gente, olha que filezinho só para você. Mais uma oferta, olha só. Honda Civic LXS 2008, bancos em couro, completíssimo, de R$ 39,900 por R$ 37,900. R$ 37,900. Olha que carro lindo, gente. Só não vem buscar quem não quer. Mais uma oferta, vamos a esse Agile. LTZ 2011, de R$ 35,900 por apenas R$ 33,490. Está esperando o que para vir aqui para a Elmas Multimarcas? Nós vamos fechar agora com uma oferta arrasadora. Gente, dá uma olhada nesse new Fusca. Ele é 2013, completíssimo, top de linha, com apenas 7 mil quilômetros. Novinho em folha, né, Flaweb? Novíssimo. E a verdade, ninguém tem esse carro assim, fácil, em pronta entrega, né? Pronta entrega, só na Elmas Multimarcas. Então vamos passar o endereço aqui da Elmas Multimarcas. Badibacite 5 mil. E o telefone? R$ 35,12, 9 mil. Tem também o site para você namorar os carros. www.elmas.com.br barra seminovos. Gente, vem para cá que aqui dá negócio. Condições e taxas imperdíveis aqui na Flaweb. O melhor negócio de Rio Preto e região está aqui. É isso aí. Vem para cá que você vai fazer um grande negócio. Vem. Gente, agora eu cheguei aqui em uma das lojas mais bonitas de São José do Rio Preto. E toda a região, porque eu estou aqui na Rio Lex Hidromassage. Eles têm spa, têm banheiras, têm o furô. Isso com uma qualidade maravilhosa do produto. E também uma qualidade no atendimento. Olha, são mais de 80 combinações entre spas, banheiras e o furô. Consultoria desde a escolha do produto até a instalação. E mais, gente, olha, tudo isso sem abrir mão do preço justo. Isso tudo porque a Rio Lex é uma franquia direto da fábrica. São mais de 20 lojas espalhadas por todo o Brasil. Na Rio Lex, todos os produtos são configuráveis, de acordo com a sua necessidade. Inclusive na hora do pagamento. E para combinar com esse friozinho que está chegando, eu apresento a vocês o nosso Ofuro Demi, que foi arquitetado para proporcionar um toque oriental em seu ambiente. Olha, a partir de 3 mil reais, somente essa semana na promoção. E tem mais, ainda pode dividir em 10 prestações de 300 reais. E tem também na promoção essa semana, essa linda banheira. Dá uma olhada. Banheira selina, luxo, classe, qualidade. Um conforto inigualável. Ela custa a partir de 3.250. Ou você pode dividir também em 10 prestações de 325. Isso mesmo. Passe aqui na nossa Rio Lex e você vai garantir um conforto para a sua casa. Rio Lex fica aqui na Avenida Francisco Chagas de Oliveira, 1.300. E o telefone, anota aí, ó. 3216 4042. Rio Lex, hidromassagem. Vem pra cá. TV Shopping aqui na território do jeans. Essa mesa está ficando pequena. Não é tanta novidade, Rodrigo. Eu estou cada vez mais surpreso com a mercadoria que está chegando nova, Luciana. Muita coisa bonita. Ó, essa bermuda de sarja. Veste muito bem, gente. É elegante. Super bonita, gente. Olha só. Bermuda aqui, ó. No jeans masculina, gente. Está maravilhoso. Calça de sarja, gente. De sarja, gente. Ó, R$ 49,90. Preço único. Temos o R$ 34,60, Luciana. R$ 34,60. Tem pra todos os estilos. Calça branca, gente. Pra estágio. Estamos vendendo tudo. Está maravilhosa a calça branca, Luciana. Calça branca arrasando. Não tem. Por R$ 49,90. Agora, deixa eu mostrar isso aqui, gente. Olha só. Olha esse sobretudo. Gente, vocês não vão acreditar. Pode usar com cinto por R$ 49,90. R$ 49,90, gente. Isso aqui que vocês estão esperando. Acredite se quiser. Olha só essa jaquetinha que linda que chegou agora. Olha só que diferente, Rodrigo. Vários modelos. Ó, eu queria também mostrar as mini saias pra você usar agora com meião. Mini saia e shortinho, né? Gente, está maravilhoso. Pode usar no inverno. E temos também saia secretária, gente. Maravilhoso. Olha essa calça, gente. Calça jeans com elastano. As calças femininas estão arrebentando. Não tem pra concorrência, Luciana. São duas lojas em Rio Preto, né? É Rua Saldanha Marinho 2619. E a outra? Danilo Galeazzi 2044. Fala pra gente também o telefone. 3211-9458. Venha renovar seu guarda-roupa em jeans aqui. Território da jeans. Muito barato. Corre pra cá. Vem pra cá. Hum, deu água na boca. Sabe por quê? Estou chegando aqui no Consulado da Pizza e encontrei o Consul. Ô, Geraldo, tudo bom, querido? Tudo bem. Seja bem-vindo. Como é que é a promoção? Obrigado. Como é que é a promoção segunda e terça-feira? Segunda e terça, Marilão. 20 sabores de pizza por apenas R$ 14,90. Só aqui no Consulado da Pizza. R$ 14,90? Isso. É só telefonar e pedir a sua pizza. Ou pode vir também comer aqui, né? Exato. Todo dia tem rodízio? Tem, todo dia tem rodízio. E quanto custa o rodízio? R$ 17,90 de domingo a quinta. Apenas R$ 17,90 com bebida incluso. Com bebida incluso. Vem pra cá no Consulado da Pizza que fica na rua? Silva Jardim, 3563, próximo Andaló. E qual é o telefone? O telefone aqui é 3222-6275. Então, telefona porque quinta-feira agora no feriado tem uma promoção especial. Quinta-feira, qual é o valor? Rodízio com bebida incluso apenas R$ 17,90. Vem, estamos esperando vocês. Então, quinta-feira é especial. Vem! Quer montar o seu escritório? Então, você precisa conhecer a Trimóveis. Aqui tem tudo o que você precisa para ter um escritório perfeito, né, Sônia Mar? Com certeza, Luciana. Hoje nós vamos mostrar para vocês uma mesa maravilhosa. Gente, olha essa mesa. Sônia Mar, qual é o comprimento dessa mesa? Esta mesa tem 1,80m de largura por 80 de profundidade. 80 de profundidade. Gente, dá uma olhada na espessura. São quantos milímetros? 58 milímetros de espessura, material em MDP, Luciana. Em MDP. Gente, isso confere uma beleza incrível para essa mesa. Ainda tem esse auxiliar que você pode colocar de um lado ou do outro, né, Sônia Mar? Sim, esta mesa é uma mesa de 90cm de largura. É possível acoplá-la tanto do lado direito como esquerda da mesa principal. Dá uma mobilidade bem legal aí no seu espaço. E pode completar o conjunto do seu escritório com esses balcões, né? Sim. Para esta linha da Incoplex, nós temos ainda o balcão baixo de duas portas, a estante alta, o nicho, gaveteiro de três ou quatro gavetas. Tudo isso formando completo o escritório desejado. E facilidade de pagamento é só aqui na Trimóveis. Em até 10 vezes, você pode ter um escritório perfeito. Vamos passar o endereço daqui? Avenida Badiba City, 3990. E o telefone? Telefone 3222-1920. Trimóveis, venha para cá. Estamos esperando vocês. Cintos, bolsas, acessórios e tomara que caia peças exclusivas como essa aqui que você está vendo, ó. Um vestido que veste muito bem, você só encontra na Mila Espaço Fashion, que está fazendo um baita sucesso aqui no Rio de TV Shopping, porque tem peças sensacionais, exclusivas e sempre promoções para você. Não é isso, Mila? Com certeza, Fábio. E hoje, estamos a uma semana do Dia dos Namorados, né, Mila? Então, a Mila vai fazer mais promoções para vocês. Só para vocês terem uma ideia, essas blusinhas aqui, né? Lindas a partir de quanto? 78 reais, pessoal. Olha que legal, variedade de modelos e cores para você escolher. Agora, sensação que a mulherada está adorando são essas calças aqui, né? Isso, isso aqui é a calça montaria. Ela vem com esse recorte, né, na peça, que deixa o corpo mais valorizado. E toda cliente, Fábio, que leva uma peça dessa, vem buscar as demais cores. E é coringa no guarda-roupa, né? Isso. É coringa, opção de cores, veste muito bem, modela o corpo. A partir de quanto? A partir de 168 reais. Você tem que aproveitar, vem até a Mila, escolha o seu modelo. Aqui você tem uma variedade muito grande. Vestidos de festa, continua a promoção a partir de 498? A partir de 498 reais, sem os descontos dos 30%, pessoal. Olha, tem que aproveitar, aceita cartão, está na General? General Glicério, 3796, no centro de São José do Rio Preto. Telefone é 3121-6931. Mila Espaço Fashion, aqui você fica sempre linda. De volta na Reinaldo Acessórios, hoje nós vamos falar de segurança, né Marcos? Segurança, alarme de todos os tipos. Todos os tipos que você imaginar aqui na Reinaldo Acessórios tem. Vamos mostrar isso aqui. Exatamente. Isso não existe, Marcos? Existe. Isso aqui faz mais de 40 anos, existe a trava carneiro, atravessou gerações. E do mesmo jeito, se vende muito bem. E funciona também, né? Beleza, 100%. Modernizando um pouco mais. Aí vem os alarmes de controle remoto, tem todos os gêneros, todos os modelos. Tem até 3 anos de garantia. Até 3 anos de garantia, isso é bacana. Exatamente, tem corte de partida, bloqueamento, entendeu? Tem toda a garantia do produto. Esse aqui, por exemplo? Esse é um outro alarm de uma outra marca, que é um lançamento no mercado, a marca Olympus. Vai muito bem também. Se vende para todo tipo de carro. Esse aqui é um localizador, é isso? Exatamente. Isso é um rastreador via satélite. Antes do seu computador, você localiza o seu carro. Você vê a velocidade, que hora que dá a partida, quanto para, quanto anda. Você sabe tudo através desse rastreador. É o seu controle para o seu carro. E hoje aqui na Reinaldo Acessórios tem promoção. Vamos lá, Marcos? Hoje temos esse sensor de estacionamento. Promoção para você. Exatamente. Quanto? De 350 por 250 reais por semana. Seu carro não tem sensor de estacionamento, pois agora você tem a oportunidade de ter aqui na Reinaldo Acessórios. Vamos falar o endereço? É Rua Coronel Espinho de Castro, número 3459. Bem no centro. Telefone daqui? 32325377. Promoção especial para você. Vem para cá, Reinaldo Acessórios. Mais uma vez. Quinzena de tecnologia, eletrodomésticos e imóveis é na Magazine Luiza. Você precisa aproveitar, porque aqui tem os melhores produtos com os melhores preços. Não é isso? É isso mesmo. Vamos começar então com esse bonitão que está aqui. É um celular e smartphone sensacional. Isso mesmo. É o Samsung Galaxy S Dual Chip, sistema Wi-Fi completinho. Ele está de R$ 999 por apenas R$ 799 a vista. Gostou? Agora vamos falar desse tablet aqui da Samsung também que está show. Esse é espetacular. É o Galaxy também, um tablet super fininho da Samsung. Ele tem 8 GB de memórias. É a sensação do momento para você comprar muito barato. O Wi-Fi só R$ 729 a vista. Legal e tem muito mais ofertas para você que vier pelo Rede TV Shopping aqui no Magazine Luiza. Vamos falar agora dessa panela de feijão que está sensacional. Arroz e feijão ela faz. Esse é o lançamento do mercado. É a panela de feijão. Você cozinha o feijão em apenas 15 minutos. Ela vem com o timer, não vai queimar o seu feijão. Você pode trabalhar e deixar ela prontinha. Precinho. E ela tem mais ainda. 3 minutinhos para cozimento de arroz. Precinho. Só R$ 299 a vista. Agora, essa lavadora da Brastemp, 10 kg, você não vai acreditar o preço. Olha só. Só R$ 999 a vista. Lavadora Brastemp, 10 kg aqui no Magazine Luiza. Vamos fechar no guarda-roupa de casal? Vamos fechar. Vai lá. Super guarda-oferta, guarda-roupa de casal. Apenas R$ 390, seis portas. Um super guarda-roupa. Está no centro de Rio Preto o endereço aqui. General Glicério, 2746. E olha, funciona de segunda a sábado, dias da semana. Segunda a sexta, até as 18 horas. Sabadão. Estão todo sábado, até as 17 horas, para você vir comprar com tranquilidade. Quisina de ofertas, Magazine Luiza. Você não pode perder. Dia dos namorados chegando e mais uma ótima opção para você presentear o seu amor. Tropes exclusiva, né, Natasha? Vamos mostrar as coisas que você separou para a gente mostrar. Olha só. Camiseta polo, linda, né? Preço dessa, Natasha? A partir de R$ 89,90. A partir de R$ 89,90 você tem camisetas. Olha só, mais uma opção, uma opção mais básica. Puro algodão, Natasha? Isso. A partir de R$ 89,90, é isso mesmo? Camiseta a partir de R$ 59,90. R$ 59,90, gente. Você vai achar camiseta para presentear o seu namorado, o seu marido. Olha só, e tem calça jeans também. Ai, bermuda, olha só. Que linda essa bermuda, gente. A partir de quanto? R$ 79,90. R$ 79,90, gente. Calça jeans, olha só. Elastano, conforto para você. Várias lavagens. Calças jeans a partir de? R$ 79,90. R$ 79,90. Tem muito presente para você. Quer presentear a namorada? Tem também. Drops exclusiva. Olha só que lindo esse lilás. A partir de quanto? R$ 59,90. R$ 59,90, gente. Muita coisa linda nessa loja. Shortinho, gente. Toda mulher gosta, tá? Toque aí para os namorados. Isso a partir de quanto? R$ 49,90. R$ 49,90. Calça jeans, toda mulher gosta, né? A partir de R$ 62,90. R$ 62,90. Gente, se eu for mostrar tudo, não vai dar tempo. Essa loja tem coisa demais para você presentear. Fala o endereço daqui. Rua São Paulo, 155, Jardim Bordom. Aqui na Galeria Carmona Golden Center. Fala o telefone. R$ 32,25, 52,52. Drops exclusiva. Vem pra cá. Surpreenda-se toda a tecnologia da Kia. Espera por você aqui na Kia Belsan com todas as estrelas, né? Isso, Alexandre? Sem dúvida. Com preço imperdível. Imperdível. Dá uma olhada só. Neste bonitão é o Kia Soul 5 anos de garantia. Um carro completo. Um carro conceito que caiu no gosto popular por um preço? A partir de R$ 59,900. Gente, venha fazer um test drive. Tecnologia da Kia para você especial. Agora, vamos falar de um carro para a família. Sete lugares, 10 airbags. É o Carys. Esse carro lindo. Toda a tecnologia da Kia está aqui para você conhecer de perto, né? Sem dúvida. Um carro voltado para a família com sete lugares, 10 airbags. Hoje por um preço imperdível. Venha conhecer de perto. Quanto? R$ 79,900. Excepcional. Que, meu santo, aonde? General Glicério, 4888. Telefone daqui? 3, 2, 14, 5, 4, 5, 4. Tecnologia, conforto, qualidade? É Kia. Está na Kia Belsan com todas as estrelas aguardando por você para fazer um test drive sensacional e fechar o negócio. TV Shop chegando aqui na vidraçaria real. A vidraçaria real não é só vidraçaria, né, Dailton? Não, não. Ela é molduras, temos decorações, temos variadas coisas. Vocês têm artigos para presentes, molduras para espelho, quadros, telas. Vocês têm muitas coisas aqui, né? Bastante. Uma grande variedade, né, Dailton? Uma grande variedade. São cerca de 200 molduras. 200 modelos de molduras entre os clássicos, modernos, coloridos. Vai variar do gosto. A pessoa pode chegar aqui com uma tela e você vai moldurar também. Sim, sim, você chega, deixa a tela ali, a gente moldura, você escolhe a moldura. Temos molduras prontas. Inclusive, vocês têm muitos espelhos, né, Dailton? Bastante. Espelhos em promoção? Todos em promoção. Todos os espelhos estão em promoção aqui na vidraçaria real. Os modelos são bem variados. Tem espelhos para parede, espelhos que ficam no chão, né? Sim, temos espelhos para parede, espelho para o chão, para banheiro, para quarto, para sala, para todos os gostos do cliente. É isso aí, vidraçaria real. Tudo, mas tudo mesmo que você precisa para a sua casa. Decoração, espelhos, molduras, telas, você vai encontrar aqui na vidraçaria real. Fala para a gente o endereço. Avenida Nossa Senhora da Paz, 2416, Vila Maceno. Vila Maceno, fala o telefone. 3224-4688. Venha conhecer vidraçaria real. Aqui tem tudo para você decorar a sua casa. Alô, é da pizzaria Guimarães? É, vai entregar agora a pizza? Ah, muito bom. É isso mesmo, eu estou aqui com o meu amigo Elias Guimarães. Pizzaria Guimarães atende você com qualidade. Agora Elias, tem promoção segunda, quarta, segunda, terça e quarta. Segunda, terça e quarta, rodízio, apenas R$12,90. R$12,90 só? Exatamente. Come à vontade. Come à vontade. E na quinta, sexta, sábado e domingo? Quinta, sexta, sábado e domingo, rodízio, apenas R$15,90. R$15,90 só? Só R$15,90. Quer dizer, que se vier no final de semana, é quinta, sexta, sábado e domingo, R$15,90? Apenas R$15,90. E no Delírio, a pessoa liga e é atendida com rapidez, é isso? É atendida com rapidez, nós temos mais de 50 sabores de pizza para entrega. É mesmo rápido, né? Atendimento VIP. Então, gente, olha, você quer comer uma pizza saborosa, gostosa e ter um atendimento nota? Mil. Você liga para quem? Para Guimarães Pizza. O meu amigo com a sua equipe vai atender com muito amor, com muito carinho. Qual é o telefone do Delírio? O telefone é 3211-1720. Como é que é? 3211-1720. Então ligue ou então vem aqui na Guimarães Pizza comer, porque fica pertinho de você. Qual é o endereço aqui? Rua Rubião Júnior, número 2525, esquina com a Rua Boa Vista. Olha, no coração de São José do Rio Preto. Por isso, venha comer a sua pizza junto com a sua família, comemorar o seu aniversário aqui, fazer a sua festa. Guimarães Pizza, um dos melhores lugares de toda a região de São José do Rio Preto. Quer excelência e qualidade para colocar banco em couro no seu carro? O nome é Banco Escouro, né, Márcio? Banco Escouro, Luciano, é isso mesmo. Márcio, além dos bancos em couro, o que vocês fazem também? Bom, Luciano, além dos bancos em couro, né, que te traz muito mais qualidade, higiene, conforto, valorização. Elegância para o seu carro. Elegância, realmente é um acessório de luxo hoje, né? Sem dúvida alguma. E valorização para a sua tomada também, né? Além dos bancos de couro, a gente faz o revestimento do volante, fazemos também a proteção do assoalho em virilão e fazemos também a limpeza e hidratação, né, que é a manutenção desses bancos de couro, Luciano. Que é essencial para quem tem banco em couro no carro, precisa da manutenção, né, Isso a gente aconselha de seis em seis meses, né, Luciano? Seis em seis meses, né, Luciano? Se o seu banco está brilhante, ele está sujo, não é normal, ele tem que ser limpo e hidratado. Entendi. Bancos em couro aqui em São José do Rio Preto é Bancos Couro na Avenida Nossa Senhora da Paz? Isso é Avenida Nossa Senhora da Paz, número 2211. E o telefone daqui? Telefone 3223-2121. Lembrando que você também está no Mato Grosso do Sul. Três Lagoas. Para melhor atender você em toda a região. Vem para cá, Bancos Couro. Jack Motors em São José do Rio Preto, estou com a Vivi. Tudo bem, Vivi? Tudo bem. Duas ofertas semi-novas para você. Olha essa Grand Picasso que a gente vai mostrar agora. Me fala um pouquinho sobre esse carro. Essa é a Grand Picasso 2009 completa, mas teto panorâmico. Ela estava R$ 52,900 por apenas R$ 49,900. De R$ 52,900 por R$ 49,900. Você tem esse New Fit também, que é maravilhoso, né, Vivi? Isso, esse New Fit, ele é 2009-2009, LX 1.4, de R$ 35,900 por apenas R$ 33,900. E não é só isso não, tem o J2 completo, ele é completo mesmo. Isso, além dele já vir em ar, direção, vidro e trava, ele já vem com airbag, ABS, farol de milha, sensor de estacionamento e a partir de R$ 31,990. E além do J2, você tem o J3, né? Isso, o J3 Flex, o primeiro carro flex da nossa marca. Agora também com motor 1.5 e 127 cavalos. E você não vai acreditar no valor desses carros, mas tem que ligar aqui na Jack Motors em São Zero do Preto. Ou então, dar um pulinho até aqui. Avenida Badiba City. Número 4979. E o telefone? 3211-6868. Tem facilidade para pagar. Você pode dar usadinho também, né? Claro, a gente pega carro usado na troca. Maior valorização do seu usado é aqui na Jack Motors, né? Aqui na Jack Motors. Vamos repetir o telefone? Vamos repetir o telefone? 3211-6868. 3211-6868 é o melhor negócio da sua vida. Vai conhecer o J2, J3 e comprar o melhor semi novo do mercado. Aqui em São Zero do Preto. Telefone? 3211-6868. Vem pra cá. Via Frangos trazendo uma solução fantástica para o seu fim de semana. Sexta, sábado, domingo e feriados, né, Beth? Isso. Aqui, gente, você vai encontrar um franguinho assado. O que mais, Beth? Tem carne assada no bafo, Tem costela, joelho de porco, copa lombo. E mais, todos os acompanhamentos para essas carnes. Você vai encontrar aqui no Via Frangos, funcionando de sexta, sábados e domingos. Das oito às dezesseis durante a semana e no final de semana das oito às quatorze e trinta. Acordou tarde no fim de semana? Não tem problema. Pode vir aqui no Via Frangos. O seu almoço está prontinho, esperando por você carnes deliciosas, como você está vendo aí. Olha só que coisa gostosa, né, Beth? E lembrando do nosso carro-chefe, né, gente? O frango com e sem recheio. Com e sem recheio. Sem dúvida, é o melhor aqui de São José do Rio. O melhor frango da cidade. Não deixa de vir aqui provar. Todos os fins de semana tem feijoada, tem... Todos os acompanhamentos para feijoada, estrogonofe, arroz carreteiro, arroz branco, arroz agrega, o nhoque delicioso, lasanha. Vem aqui. Massas de todos os tipos. Deixa o almoço por nossa conta. Deixa o almoço por conta do Via Frangos. Então vamos passar o endereço, né, Beth? É, Avenida Badibacite, esquina com a Rua Penita, próxima Faculdade Dom Pedro. Pertinho da Faculdade Dom Pedro, facinho de você encontrar. E aceita encomenda também. Vamos passar o telefone? 3-2-11-41-11. Via Frangos, tirando o seu fim de semana muito mais gostoso. Está surgindo no coração da Boa Vista, na Raul de Cavalho 641, o residencial Dr. Delcides Braçalote. Gente, são apartamentos de dois dormitórios, duas torres no coração da Boa Vista, não é esse, Gustavo? Uma localização privilegiada, né? Por isso, é importante dizer, vale a pena comparar, não é isso? Com certeza. Nós queremos que os clientes comparem mesmo, porque se comparar, vai vir e vai comprar um apartamento aqui. Porque hoje eu costumo dizer aqui que nós oferecemos muito mais por menos, né? É, exatamente isso. São duas torres, né? Quatro apartamentos por andar. Quatro apartamentos por andar, né? Todos com duas vagas de garagem cobertas. E área de lazer completa. Completa, né? Você tem academia equipada, área de lazer, piscina adulto infantil, um espaço gourmet sensacional. Quer dizer, é um empreendimento diferenciado. Apartamento de dois dormitórios, sensacional, com toda a infraestrutura. Você vai aliar segurança, tranquilidade, bom gosto no mesmo endereço. Você tem um detalhe a ressalvar aí, o seguinte, que a construtora vai entregar todos os apartamentos acabados em porcelanato e azulejo até o teto na cozinha, banheiro e lavanderia. Gente, sensacional. Isso ninguém oferece. Ninguém oferece. Por isso que eles estão pedindo pra você realmente comparar. Você que vai comprar, compare. Ligue agora pra 33010599. Marque uma visita com os consultores. Venha até o local que você vai se apaixonar e vai fechar um grande negócio. Com certeza. Realização? Ediliza participações. Residencial Delcides Braçalote. Doutor Delcides Braçalote. Este é o seu próximo endereço. Estamos na velha Nissan e hoje vamos de test drive, né Haroldo? É isso aí. Vamos conhecer melhor essa picape? Vamos lá. Haroldo, nós estamos numa Nissan Frontier. Quem gosta de picape gosta de potência. Fala pra gente qual é a potência dessa picape. Nas 4x4 ela tem 190 cavalos de potência e é o maior torque da categoria. Sente ela. Olha só, é pra realmente se sentir. Haroldo, opcionais dela? Na top de linha vem todos os recursos. Bússola no retrovisor, com retrovisor antiofuscante. O ar-condicionado digital dual zone. Você separa a temperatura de um lado e de outro. Na top vem o controle de estabilidade. Que dá muito mais tranquilidade na hora de dirigir. E os opcionais no volante? Tem piloto automático, né? Sim, vem piloto automático pra viajar. E controle do som no volante do lado de cá. Tudo isso fabricado no Brasil? No Brasil, toda nacional, que é um diferencial nosso. Taxas e condições? Essa picape tem taxa zero em até 24 meses. E tem uma situação diferente que é o produtor rural. Ele tem até 18 mil reais de desconto na compra. 18 mil reais de desconto, é pra ninguém, mas vai ter feito. Vamos dar o endereço da Vili Nissan. É a Avenida Clóvis Oger, número 1000, que é a Avenida do Aeroporto. E o telefone? É 3211-5900. Nissan Frontier, a melhor picape da categoria. Venha conhecer. Vem fazer o teu test drive. Vem fazer o teu test drive.